A CIDADE NO BRASIL 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 Saí vivo assim, oh pai E se deu pra achar o dom Tanta coisa que eu perdi Talvez de que eu me separi Nesse mancho ontem eu nasci Nem medita te dar o seu mundo O sonho da época eu me colhi E meu amor já permita Eu nunca saia daqui E meu amor já permita Eu nunca saia daqui E meu amor já permita Eu nunca saia daqui Eu nunca saia daqui E meu amor já permita 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 Música 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 Música